O que se sente é, diante de um ato como esse, é incentivar as crianças com as quais temos vindo a trabalhar nas outras oficinas de reciclagem, para um ato de solidariedade com as crianças da Escola da Lona, na qual a Almunga está conduzir uma campanha de ajuda em função das necessidades deles, em termos de materiais didáticos, escolares, qual é a sensação que tem e qual a mensagem que tem para a sociedade? Sinto-me muito bem, como ser humano, sinto que estou a fazer o meu papel, o papel que todos devíamos fazer em cada área. Agradeço imenso à Almunga e a quem tem este tipo de iniciativa e que a gente possa acompanhar e que a gente possa abraçar, porque é isso que estamos a fazer. Porque há muita coisa que nós podemos fazer, mesmo muita coisa que podemos fazer, quer pela escola da Lomunga, porque a escola da Lomunga, infelizmente, é apenas um exemplo de quase qualquer escola no país, provavelmente ali, pela parte do isolamento, estão mesmo em condições muito precárias, mas todas as nossas escolas precisam de ajuda e todos os nossos alunos precisam de ajuda e a educação é realmente uma prioridade neste país e nós estamos a fazer o nosso papel. Bem, essa tartaruga, já fiz um quadro de peixe, já fiz uma cobra, muitas coisas. Acho que, em geral, gosto muito do meu trabalho nesse momento, porque, por além do caso específico da escola que estamos a ajudar agora, que foi esse projeto, ao qual também vocês estão a participar, e acho que todos juntos podemos fazer grandes coisas, agora há tantas coisas para fazer e por isso que acho que o trabalho com as crianças é o mais indicado, porque eles são o nosso futuro e é por meio deles que vamos a poder modificar algo. a garrafa de água, conchas, conchas, e esse papel é o que, filha? Para vir ao contrário. A garrafa de saca-pica, pequeninos, e perceberem que têm o poder de ajudar. Pode-lhes mostrar alguma coisa que vocês já fizeram aqui? Sim. Mostra para a gente, mostra para a escala. Este é um jogo, mostra. Acho que vocês fizeram uns papás livros e alguns marcadores, podem mostrar o quê? Para oferecer algo para algumas crianças que precisam de material para a escola. Podem-lhes mostrar? Vamos lá, podem-lhes mostrar? Para a escola da Alônia. E mais interessante ainda era pegar num grupo de alunos destes e poderem ir à escola da Alônia. Não é? Porque aí é que é, não é? Quando é uma realidade tão longe do imaginário deles, não é? De muitos deles, era bom mesmo perceberem as realidades. As crianças da Alônia precisam da nossa ajuda. Ajuda também!